Vou dar o daqui, vai ser um grande desafio Olá, dei-lhe, e matei o gajo, não foi a headshot, mas matei o gajo, que era o que me interessava Que tiro puto, olhou o gajo, já foste mano, gado da penteado, já foste, mas a maniga é esperta Pumba, costelas todas com o cacete, olha bem, estou-te a ver mano, estou-te a ver, eu estou maluco Ganda tiro, malta, olha isto, no coração, este teve sorte também, pô ganda tiro Baixa lá o coração, isso, pumba, headshot, vamos Vai deixar estar Anda lá, sobe lá isso então, então não dá para subir De surra Pedrinho Vamos Anda a costa meu Anda a costa pá, como é que é, cheguei ontem de férias, pá, comecei hoje Mas a maniga é esperta Sou Bem-aja amigos Saúde Pumba Unity é para ti, mistério é para ti Pumba Pau Pancreas, com o cacete Grande a Unity, pá Ai tu fazes, ai tu fazes cat sitting, boa, boa Gaming, com jogos da PS4 e também alguns jogos da Windows Ah, os gajos vêm de barco, peraí Grande a tiro, puto Jesus, headshot Bomba Mesmo na queixada É tudo muito bom Olha, este é um official, já foi Umba Mesmo no fígado Este já foi, isto é fácil, não é? Umba Tem que arrebentar todos Não, não arrebentou todos Ah, bom Ah, bom Isso, deixa umas cadinhas Isso Ainda tiro, pá Espera Grande a tiro Que penteado Tal Ah Jesus Isto está lá Bom tiro É uma chave Bom tiro Ó Olha o gajo Que tiro Umba mesmo na testa Espeta agora Pô, Nicos Não Pô, Nicos, tava a ver que não Pô, o meu gajo ali Botar Pô, eu só tava a ver que não É mesmo É sempre para raspar a cabeça Porra Este maníaco é esperto Um tiro, Xabi Olha o gajo ali Este maníaco é esperto Que tiro penteado Do cacete na bilis Pumba Mesmo a raspar, outra vez Acham que bateu o gajo Que razinho Incrível Olha, vou matar Ah, era bom Jesus Taxu Melis Que Fordies Música Tchau, tchau.